Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje pela manhã, às 10 horas, aqui no Palácio do Planalto, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Às 4 da tarde, Dilma participa da 16ª reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, CNDI. Essa é a primeira reunião do Conselho desde que o ministro Armando Monteiro tomou posse no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Uma das prioridades, segundo o ministro, é melhorar a competitividade no país e ampliar o diálogo do setor produtivo com o governo federal. Além disso, hoje, o ministro da Saúde no Rio de Janeiro lança a campanha de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS Carnaval 2015. Esse lançamento vai acontecer na quadra da Escola de Samba da Mangueira. O ministro Arthur Quioro também divulga os resultados da ação Partiu Teste, que é realizada pelo governo nas redes sociais para incentivar a prevenção contra o vírus HIV. Também vai ser divulgada a pesquisa sobre comportamento sexual com dados referentes à região sudeste. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. 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 Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.